O ministro Schietti e especialmente os ministros da turma de que ele faz parte no Superior Tribunal de Justiça tem tido um papel fundamental no aprimoramento da jurisprudência criminal do Brasil. O ministro Schietti repercutiu muito a sucessão de decisões da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça para anular condenações baseadas exclusivamente em reconhecimento por fotografia. E agora, neste caso, sobre a violação do direito ao silêncio, o ministro Schietti dá mais uma aula sobre o processo penal para poder dizer que se a pessoa tem direito ao silêncio, não se pode interpretar de nenhuma maneira contrária à pessoa do réu qualquer manifestação ou ausência de manifestação do réu.